Queria só contar uma tecnologia que tem lá no Palmeiras agora, que quando eu fui não tinha, agora tem. Você acredita que agora no vestiário, antes de começar o jogo, tem um telão onde os jogadores conseguem clicar e ver de maneira ofensiva, defensiva e estratégica lá? Sei lá se eu tô falando certo, mas imagina, vamos supor, vai ser Palmeiras, pronto, Palmeiras e Grêmio. E aí o Everton é o goleiro e o Soares é o atacante dos caras. Aí ele clica lá no computador, clica no time do Grêmio, clica no Soares e vai mostrar todos os jogos que ele fez gol, tipo vídeos, qual que é a perna que ele geralmente bate, qual que é os lugares onde que tá... Mano, é como se fosse um resumo, antes de... Não é que a equipe técnica mostra, o jogador pode ir lá e simplesmente clicar e ver. Olha isso, veado, olha como é que a gente tá à frente. Não é que a gente tá à frente. Não é que a gente tá à frente.